Música Ok galera que curta os vídeos do rei das serpentes Galera Nós se encontramos aqui com a cobra corre campo Uma fêmea de corre campo já bem adulta É... A gente encontrando essa serpente aqui É... Nas margens do rio Pajeú O que é normal nessa época As serpentes que botam ovos Elas estão começando a botar seus ovos Sempre foi assim Do mês de setembro para outubro Elas estão botando seus ovos aí na natureza E isso passa aí de setenta A oitenta dias Para eles virem eclodir aqui na natureza E nasceram aí os filhotes Das serpentes Aqui é uma corre campo Olha Esse processo gente Quando as serpentes estão botando seus ovos Elas ficam bem Elas ficam bem calminhas Elas não são de se estressar Eu estou indo aqui bem devagar Para não espantar o animal Eu cheguei aqui É bem devagar mesmo Para que a gente consiga fazer essa matéria Quando eu cheguei aqui no local Então a gente vai acompanhar aqui Para a gente mostrar isso aqui na natureza Como é que isso acontece Também O que eu achei estranho É o local que ela está botando Esses ovos Porque Certo que aqui é no tronco de uma árvore bem grande Aqui tem bastante sombra Ou seja Esse local aqui O sol não bate nesse local não Porque é coberto aí Por sombra De árvores enormes Então Eu acredito que depois que ela botar esses ovos Ela vai Ela vai sim Fazer um movimento com essas folhas Porque na maioria das vezes Gente Essa terra aqui Ela é bem fofa Essa terra ela é fofa Ela Essas folhas Vai formando aí Um O solo bem fofo E aí É o local preferido pelas serpentes Para botar Sua ninhada Porque na verdade Ela não faz a ninhada Elas colocam por debaixo das folhas Essa daqui Devido ao tamanho Devido a ela ser muito grande Eu acredito que ela botou aí por cima das folhas Mas Isso aí é questão de Isso aí é questão de De tempo Para esses ovos estarem cobertos Por quê? Porque Até numa ventania forte Os folhistas vêm para cima Esse vento forte Está passando Joga essas folhas para cima dos ovos E daqui E dentro de 24 horas Esses ovos estão completamente cobertos por folhas A serpente também pode fazer esse movimento Tão várias voltas aí Ela está se movimentando O que eu acredito que ela vai Mostra bem aí Juninho Se ela Ela começar a botar o outro Para a gente fazer esse registro Aqui Olha Ela vai lá Confere Ela está conferindo Ela está conferindo aí Como é que está O seu A sua ninhada Olha As serpentes Quando estão botando seus ovos Elas podem Elas podem atacar Se você se aproximar Aqui a corre-campo Ela ataca com facilidade Ela está botando o sonhado Ela vai dar uma conferida Ela vai rodear a árvore Para dar uma conferida Do que ela está fazendo Então é assim Sempre foi assim Ela fica fazendo esses movimentos Observe Juninho Ver se você consegue Mostrar esse local Observe Você consegue ver Ela vai fazer Eu acredito que ela vai ficar Arrudeando a árvore Ela fica arrudeando a árvore Até colocar seus ovos Se você observa Você vai vendo Que ela tem Ela tem Esse espaço aqui É ovos É É vários ovos Que ela tem Ela vai colocar esses ovos Observe Ela ainda tem aqui Um Dois Ela ainda tem três ovos Nesse caso Seis Vai para nove Na maioria das vezes É de sete A dez ovos Ela vai conferir Ela sai lá fora Depois ela volta Ela fica só dando Essa volta Observe Ela está arrodinhando a árvore Eu vou ficar bem paradinho Porque ela vem Ela dá várias voltas na árvore Ela já está voltando Por aqui novamente Sempre é assim Quando as serpentes Estão botando esses ovos Ela conferiu a árvore Pode observar Que ela está voltando A cabeça dela já está aqui Chegando por esse outro lado Ela fica dando várias voltas Ao redor da árvore Até colocar todos os seus ovos Observe Ela dá uma conferida Ela dá o giro na árvore De fora a fora E é assim A natureza desses animais Pode observar Que ela vai Talvez ela venha dar uma conferida Em mim Aqui onde eu estou Talvez ela vai conferir aqui E depois volta para a ninhada Vê que interessante As pessoas dizem O animal é um animal irracional Não tenho conhecimento de nada Mas vê Vê que animal perfeito Ela está conferindo Ela dá uma volta Você pode dizer Ela vai dar uma volta E vai voltar para o ninho Na ninhada Dá aquela conferida Aí dá o giro Dá uma volta na árvore Aí vai Bota um ovo Depois o que dá Você entender Que ela se distancia Um pouco do ninho Dá uma volta por ali Aí vem novamente Até o ninho Põe outro ovo E assim No universo das serpentes A gente por não ter aí Um avanço na tecnologia Quer dizer A tecnologia avançou Quem está atrasado Sou eu Eu não tenho Equipamentos Que possam me dar suporte Onde Acontece 90% Das reproduções Desses 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 Rápido Na maioria das vezes Essas serpentes Elas botam ovos Nas frestas de pedras E também Dentro de buracos Uns buracos Bem Bem grandes Que aqui na região É feito pelo tatu O tatu peba Ele fofa essa terra todinha Ele entra Em vários buracos E Ele escava Buracos enormes Então As correcampos Sempre utilizam Das toques do tatu Para colocar Seus ovos Só que Quando é o tatu peba Se o tatu peba Estiver presente No local Ela perde a ninhada Porque ele se alimenta Ele come os ovos da cobra